Ontem eu tava caminhando perto daquela praça E um homem me parou e me deixou marcar Mas não era um dibatom, não era um dibatom Não era um dibatom, não era um dibatom E eu não sou a culpada pelo estupro pedrado Pelo meu sangue que vaza, pela minha pele E a sua dor está sensualizada por ser comercializada Potei no povo, as má paz Que não era um dibatom, não era um dibatom 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 Que não era um dibatom, não era um dibatom Não eram de batom, não eram de batom